Fala galera, Tiberio César aqui na área, diretamente do vlog do Chebos e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente, vai ser um vídeo de reaction, um vídeo que eu vou reagir a algumas coisas que estão passando no vídeo que está circulando aqui em Portugal, sobre o nosso presidente aqui de Portugal, Marcelo Rabelo de Souza, esse vídeo aconteceu na feira do livro, essa semana no Porto, quem comentou comigo foi minha patroa e eu resolvi dar uma pesquisada e eu vi, achei bastante interessante, vamos lá conferir comigo. Você percebe que ela não deixa ele falar, ela vai falando, falando, e com toda razão a situação que está no mundo está muito difícil com essa pandemia, não só aqui, mas todo mundo no Brasil, Portugal, na Europa, e a dificuldade é grande. Tomem uma atitude pelo povo, em nome do povo, em nome dos nossos jovens, das nossas crianças. Mas quem vota é o povo, e portanto o voto é o povo tem que ser respeitável. Não, não é o povo, é como se fosse, então porquê que o primeiro ministro entrou e em 24 horas já estava o António Costa lá dentro? Porquê? Porquê? Porque é que no resto da Europa usam um ordenado mínimo, são mil italeiros, nós não saímos dos 500 e pouco. Eu tinha 14 anos, aí eu ganhava isso nessa altura. Bloqueou, parou ali. Os ordenados pararam. Então convençam o povo a votar de forma diferente noutras eleições. É bom deixar claro que aqui é parlamentarismo diferente do Brasil. Aqui quem manda é o primeiro ministro e quem representa o país é o presidente. Ele só tem a opção de vetar ou não as coisas feitas pelo governo, tá? Bom, tá aí. Espero que vocês tirem as conclusões de vocês. Eu não estou aqui para falar mal do presidente, muito pelo contrário, ele é um cara que sempre dá a cara a tapa, seja coisas boas, seja coisas ruins. E você até percebe que ele fala que no final tudo foi até positivo, porque eu acho que nenhuma parte do mundo ela ia ter oportunidade de falar cara a cara com o presidente. Não deve ser muito habitual um presidente da República interromper o protocolo e estar ali a 15 minutos a debater de forma viva com uma pessoa, mas se é a liberdade. Ela pode dizer tudo o que queria, às vezes até não me deixando dizer nada, mas eu ouvi porque quando a pessoa é eleita presidente, não é só para as coisas agradáveis. E ali até ela era pessoalmente simpática para mim, acabamos com uma coto volada amiga. Mas é para ouvir aquilo que é o sentido crítico das pessoas sobre o que se passa no país. O presidente, ele sempre está à frente das coisas aqui. Eu lembro que quando eu ainda estava no Brasil, teve questões de queimadas aqui em Portugal. E eu lembro dele ter sido voluntário para ir para frente lá, ver o que estava acontecendo, o que poderia ser feito. Ele é um cara que não foge da responsabilidade. Esse ano ele foi para a TV, para dar aulas de civismo para as crianças, então o cara está sempre ativo. Ele tem o meu respeito. Esse vídeo é mais uma prova que ele ouve o povo, que ele está próximo do povo. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. É isso. A gente se vê, se inscreve aí no canal, ativa o sininho, compartilha com os amigos, tudo isso que você já sabe. É isso. Valeu. Um abraço. Tchau.